Coitada das raparigas Porque em mim mando eu A moda pega andar nas ruas A moda pega as pernas nuas Andar assim nas ruas A moda pega A moda pega das pernas nuas A moda das pernas nuas É um encanto olhar para elas Ai, quando passam por mim Eu vou logo atrás delas Tu vais à lua atrás delas É tão triste o teu viver Olha só vai atrás delas E não tem mais que fazer A moda pega andar nas ruas A moda pega das pernas nuas Andar assim nas ruas A moda pega A moda pega das pernas nuas A moda das pernas nuas Ajuda-me a viver E elas ainda dizem O que é bom é perceber Tens palavras carills Tens palavras carlinhos Tens uma olhar de peitito Cantabros de pernas nuas Olha que tens tu com medo A moda pega andar nas ruas A moda pega das pernas nuas Andares e nas ruas, a moda pega, a moda pega das pernas nuas A moda pega andar nas ruas, a moda pega das pernas nuas Andares e nas ruas, a moda pega, a moda pega das pernas nuas